Que porrada bonita e que defesa extraordinária da Pathy seguindo mamãe do céu, meu era aquelas batidas de desmontar uma defesa que beleza, Pathy Rô essa daqui vai pro YouTube que defesa espetacular da Pathy Rô então vai pro YouTube 0 tá 3 a 3 gigante recebe 3, central glória 3